Atenção, andar fixo, limite é 50 Atenção, andar fixo, limite é 50 Atenção, andar fixo, limite é 50 Vale, vai trocar tudo aqui. Tem um cara que era de menos humilho, mas naquele lado ali que o cara reclamou e parou aqui, a ebra batida do tito, né? É. Vamos radar em cima do outro, depois ainda vem radar de semáforo. Aí tem motorista apressado, fica com raiva, vem a entrada da gente, a gente diminui no radar, fica com raiva. Atenção, radar de semáforo, limite 50. Atenção, radar de semáforo. Quando você vai, vai? Que tempo? É, então vamos para a frente, vamos lá, vamos lá. Já não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.